Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariúcha Mesquita e no vídeo de hoje eu vou compartilhar... Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariúcha Mesquita e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 9 dicas para economizar no supermercado. E vou contar também quanto é que eu gasto no supermercado por mês. Então vamos lá? A primeira dica é... Gente, essa facilita muito a vida. Faça um cardápio semanal ou quinzenal. Eu aqui eu faço normalmente por 15 dias. Assim já facilita você saber o que você vai precisar comprar no supermercado, se tem coisa faltando. Então já ajuda a planejar a minha semana durante 15 dias, né? Já consigo planejar a minha alimentação durante 15 dias. A segunda dica é... Faça uma lista de supermercado. Pois é. Isso é bobagem, Mariúcha. Todo mundo sabe. Olha, tem muita gente que vai no supermercado sem lista. Eu vejo e já fiz isso. E é comprovado que você acaba gastando muito mais. Com a lista ali, anotado tudo que você tem que comprar. Você já acaba, né? Olhando um negocinho, pegando uma outra coisa que não estava programada. Então com a lista é mais fácil de você focar. A outra dica é também você manter a sua dispensa organizada. Gente, facilita muito quando você consegue ver todos os seus mantimentos tudo organizado. Você abriu o armário, vê que está tudo ali organizado. Você consegue saber o que está faltando, o que não está faltando. E você assim consegue anotar. Eu já deixo aqui do lado da minha cozinha, no armário, o bloquinho com a caneta. Assim, toda vez que eu vejo que alguma coisa está faltando, está acabando, eu já deixo ali, já vou anotando escrito. Quando a gente vai no supermercado, a gente só pega a lista e vamos embora. A terceira dica é avalie se vale a pena você ir no mercado semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Aqui a gente fazia por semana. Toda semana a gente ia no mercado. Hoje a gente vai por 15 dias, a cada 15 dias. A gente percebeu que a gente anda toda semana, a gente corre o risco de mais tentações. Comprar coisas, mesmo tendo a lista, a gente corria o risco de um negocinho aqui, um negocinho ali. A gente corre essas tentações, acaba cedendo. Então a gente percebeu que por quinzena fica melhor a gente comprar. A quarta dica é, gente, não vá com fome. Ah, todo mundo sabe. Mas depois do trabalho, você pegar o mercado, você já está com a barriga vazia, doida para chegar em casa para comer. E você vai direto para o supermercado, olha, dá vontade de comer o mercado inteiro. Então evite ir com fome, porque aí as tentações são as maiores. Você nem estava pensando em comer aquilo, mas só porque viu e está com fome, você quer comprar. E às vezes a gente acaba comendo, né? Comprando. A quinta dica é, tem supermercado que possui aplicativo. Você baixando o aplicativo e cadastrando, você ganha desconto. Que naquelas promoções só estão no aplicativo. Então você tem que ativar lá no aplicativo a promoção. E quando você passa no caixa, você paga na promoção. E às vezes não está no supermercado aquele valor. Então preste muita atenção e pesquise também isso que vale a pena. A sexta dica. Experimente marcas novas. Tem aquelas marcas que a gente não dá nada por elas. E só porque são baratinhas ou não são conhecidas, não significa que elas não são boas. Eu até um dia desses, meu marido foi no supermercado e eu pedi para ele comprar farinha. Normalmente a gente sempre comprava aquela mesma farinha. Eu já tinha experimentado outras farinhas, mas sempre tem aquela marca que a gente gosta mais. Mas aí ele falou que estava em um valor muito bom, então resolveu comprar para experimentar. Gente, eu amei a farinha. Melhor do que a que eu gostava. E o preço, ó, bem melhor. Valeu muito mais a pena. Então estão certas coisas que a gente tem que experimentar. A gente não precisa comprar um monte. A gente compra um pouquinho, experimenta. Se gostar, beleza, a gente troca. Se não, a gente continua com aquela marca que a gente gosta mesmo e vai experimentando aos pouquinhos. A sétima dica é, gente, evite levar a criança. Ai, todo mundo sabe disso, Mariúcha. Pois é, eu vou contar uma história aqui. Quando eu era pequena, eu era louca para ir no supermercado com os meus pais. Eu sempre gostava. Às vezes eles me levavam, outras vezes não. Mas, lá na minha casa, a gente ia e meu pai só deixava. A gente, tipo assim, escolhia um biscoito por mês ou dois biscoitos. A gente escolhia uma coisa assim. E aí, o que eu fazia? Eu pegava os biscoitos. Pegava biscoito. Eu sempre gostei muito de cabelo, essas coisas. Então, eu queria comprar um condicionador. Gente, eu lembro isso. Eu tinha uns seis, sete anos. Eu pegava. Eu era louca para aquela pasta de dente colorida. E meu pai nunca deixava eu comprar. Aí, sabe o que eu fazia? Eu pegava, escondia embaixo das compras. Como meu pai fazia uma compra grande e era uma vez por mês, então o carrinho ficava sempre muito cheio. E quando você está com o carrinho muito cheio, você não tem mais noção do que você botou ali ou não, né? E na hora de passar as compras, eu passava escondido as compras ali e meu pai nem percebia. Quando eu chegava em casa que ele ia ver a lista, aí que ele via aqui, Mariuxa, você comprou não sei o quê. Aí, brigava comigo. Aí, às vezes, ele deixava eu indo, mas eu sempre pegava uma coisa escondida, botava embaixo das compras para ele não ver. Mas ele depois sempre brigava comigo. Mas é isso aí, gente. E quando a gente leva a criança, a gente acaba não prestando atenção nas promoções. Ou a gente toma conta da criança, a criança pede para comprar aquele biscoito, comprar aquele sucrilho, aquele iogurte. Fica pedindo para a gente comprar tudo. Aí você não consegue observar os preços, se está na promoção, você tem que tomar conta da criança. Fica aquela confusão, né? Então, evite levar crianças, a não ser que a criança já seja mais controlada, tenha consciência. Hoje, a gente consegue levar. Minha filha tem 10 anos. Ela pede também coisas, mas ela tem muito mais consciência do que quando era um pouco menor, né? Era um sufoco. Então, vamos à dica número 8. Calcule bem, preste atenção, o valor de ML e de quilo. Porque tem muita pegadinha no mercado. Outra vez que a gente foi no mercado, tinha um amaciante que estava R$3,99, 2 litros. A gente costuma comprar esse. E do lado desse amaciante, tinha um de 5 litros, que estava R$12,99. E era 5 litros. E o de R$3,99 era 2 litros. Compensava muito mais a gente comprar 3 potes de 2 litros do que aqueles de 5 litros que estavam escritos na promoção. Então, a gente tem que calcular realmente, ver se vale a pena, ver se aquela é promoção mesmo, olhar quanto é que vem, quanto é que não vem. Porque, às vezes, sempre vem escrito grátis, mais 2, 200 ml, grátis, mais 30 gramas. E, na verdade, você fazendo esse cálculo, é tudo mentira. Então, preste atenção, porque esse marketing, ó, pega a gente mesmo. Dica número 9. Observe onde você vai comprar frutas, legumes, verduras. Aqui no supermercado, é bem mais caro esses tipos de alimento. Então, a gente resolveu fazer no hortifruti. Aqui onde eu moro, a feira é bem longe. Então, não compensa a gente ir até a feira. E não tem tanta variedade assim. Então, a gente resolveu fazer no hortifruti. Onde só vende essas coisas, né? Então, a gente começou a observar que as coisas começaram a aumentar bastante. A gente estava gastando em torno de 80 reais por semana. Estava começando a ficar pesado. Então, a gente resolveu observar mais os supermercados. E a gente descobriu como abrir um mercadinho aqui, perto da nossa casa. É um mercadinho pequeno de emergência. Mas ali, toda semana, eles fazem a semana das frutas, dos legumes. É o hortifruti. A semana hortifruti. E ali está compensando. E a gente está conseguindo gastar 50 reais, 55 por semana. Eu até fiquei admirada. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é mariusch__mesquita. Vai lá que a gente bate vários papos. Eu adoro conversar com vocês. Me segue lá. Então, eu fiz uma enquete lá, perguntando qual é o valor que vocês gastam. 50 reais ou mais de 70 ou mais. E 70% das pessoas me responderam que gasta entre 70 até mais. Eu fiquei, assim, surpresa porque a minoria respondeu que consegue gastar 50 reais. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter esse equilíbrio em hortifruti. Mas a gente já gastou um bom dinheiro em hortifruti. Quando as frutas estão caras, as verduras, eu não compro. Quando chegou o preço do tomate a 12 reais aqui, a gente não compra. Gente, eu me nego. Não compro. Se está caro, eu não compro. Eu faço outra coisa, eu compro outra coisa, eu compro legume, verdura da época, mas eu não pago um valor alto assim desse jeito. Então, observa mais. A gente descobriu que vale a pena a gente fazer nesse mercadinho. A gente faz toda semana, toda quarta-feira, é o dia do hortifruti aqui em casa. Então, eu vou contar para vocês quanto é que eu gasto. Junto com esse valor do hortifruti, eu gasto 1.500 reais por mês. A gente já chegou a gastar 1.700, mas a gente fazendo esses ajustes aí, a gente agora está gastando 1.500. Não é para vocês compararem o valor do meu supermercado com o valor do supermercado de vocês. É só para a gente ter uma noção. Aqui em casa somos três pessoas, eu, meu marido e minha filha de 10 anos. E a gente gasta esse valor. Eu tenho uma amiga que eu estava conversando no outro dia e ela me contou que ela gasta 1.900 reais. Eu fiquei de boca aberta, a gente mora no mesmo bairro e ela gasta esse valor. É, ela, o marido dela e a filha dela também. E ela gasta esse valor. Mas não é para a gente comparar. Tem gente que consegue gastar 1.000 reais por mês no supermercado. Eu tenho amiga também que gasta mais de 2.000, mas ela tem duas filhas. Então, a gente vai olhando só para ter uma pequena noção. Porque eu prefiro gastar um pouco mais no supermercado e economizar na minha conta de luz, na minha conta de água. Então, a gente vai equilibrando aí, ver onde a gente gosta de gastar mais o nosso dinheiro, onde a gente consegue segurar. É claro que eu não vou sair comprando um monte de coisa cara, eu tento equilibrar. Mas eu gosto de comprar coisas no supermercado, fazer um almocinho diferente, uma sobremesa. Então, isso acaba gastando um pouquinho mais. Mas a gente vai se adequando e vendo o que a gente gosta de fazer e o que a gente pode enxugar e não faz mal a gente. Porque, afinal, a gente tem que economizar, mas não é ficar de miserice se a gente não está... a gente está juntando dinheiro, mas não vamos exagerar. A gente também tem que se permitir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí para mim. Se inscreve no canal, que essa família está crescendo. Eu sou muito grata a cada um de vocês que estão aqui, tá? Obrigada. Um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!